Você não consegue perdoar alguém porque ele não se arrependeu? Eu espero que você não se arrependa pelo tempo que arrependeu. Porque se for parar pra pensar, são coisas diferentes. A culpa pode estar no outro. Mas o perdão está sempre na gente. Pensa de uma de algodão, leve por não levar. Deixa o passado onde está, não leva mais pesar. Perdi o medo do perdão, sem o panamor, sem o panamor, sem o panamor. Resulta agora o meu lugar, minha oração. Minha oração. Não estou dizendo que é fácil. Às vezes é mais difícil perdoar do que pedir desculpas. Mas talvez existe um desafio. Resolver ou segurar daquilo que te machuca. Até quando você vai conviver com esse vazio? Que vem com espaço imenso? Que amargo? Por mais que pareça fato do monge? Tem pessoas que precisam afastar. Tem que mandar para a luz. Que a melhor resposta é a consciência tranquila. Então tire o peso das suas costas. Quando partir, não leve o passado na mochila. Sinto muito, me perdoar. Eu te amo. Eu te amo. Eu te agradeço. Sinto muito Eu te amo Eu te agradeço Por mais que pareça um papo de moz Eu pensei que é melhor você se afastar do que mandar para longe O que é melhor a resposta é a consciência tranquila De ver as suas costas E quando partir, não leve o passado na mochila Sinto muito Sinto muito Me perdoa Me perdoa Eu te amo Eu te amo Me agradeço Obrigado